Oi pessoal, tudo bem? Eu espero que vocês estejam bem. Eu tô com essa orelhinha aqui, ó, de coelhinho, pra lembrar o dia de domingo, que foi o domingo de Páscoa. Eu espero que vocês tenham tido um domingo maravilhoso, um domingo tranquilo, junto com a família de vocês, e que tenha sido um domingo de celebração, tá bom? Agora nós vamos dar início à nossa aula, a nossa aula de língua portuguesa. Na aula passada, nós falamos sobre assuntos como frase, parágrafo, letras maiúsculas e minúsculas. Hoje, nós vamos falar sobre sinais de pontuação. Mas o que são sinais de pontuação? Quem são os sinais de pontuação? Na sua apostila, na página 84 até a página 88, nós vamos falar sobre esses sinais. Mas quem são os sinais? Nós temos o sinal de pontuação, chamado exclamação, o sinal de interrogação, o sinal de ponto e a vírgula. Mas como será que esses sinais são aplicados nas frases e nos textos? É isso que vocês vão ver agora. Fiquem atentos que a Tia Miri vai passar para vocês um videozinho, uma música muito interessante, que fala desses sinais. E em seguida, virá explicações de cada um desses sinais. Beleza? Fiquem atentos aí. Eles cantaram repente, queiram prestar atenção, um tema interessante, quem me dá satisfação? Com vocês os necessários, sinais de pontuação. Se eu quero fazer pergunta, quando, como, onde, porquê, que sinal eu utilizo? Eu pergunto pra você, será o de interrogação? O ponto de exclamação é bem-vindo com certeza. Falo com animação e exclamo, que beleza. Antes de enumerar ou de dar explicação, utilizar os dois pontos é uma boa solução. No quintal cabe de tudo, dois pontos, canto, riso e diversão. Hehehe! A vírgula é dinâmica, anda pra lá e pra cá. Tudo sentido das frases ajuda a separar. As palavras canteando o que tem que se falar. Hehehe! Muito são esses sinais que usamos dia a dia. Ficaria aqui cantando com prazer, com alegria. Mas aqui eu me despeço. Ponto final. Até um dia. Ponto final. Indica o fim de uma frase. A estrela brilha no céu. Exclamação. Usado em frases exclamativas para indicar a admiração, espanto, alegria, advertência. Um belo sapato. Vírgula. Indica uma pequena pausa na frase. Usada nas datas, endereços e sequências. Mamãe comprou muitas frutas. Laranja, mamão, uva. Interrogação. Indica uma pergunta. O quê? Quando? Por quê? Quem? Quando? Como? Qual é o seu nome? Aí, gostaram do vídeo? Entenderam a explicação sobre cada um sinal de pontuação? Agora eu quero propor a vocês uma atividade, um jogo rápido, na página 85 da sua apostila. Você vai pegar a sua apostila, um lápis e uma borracha. E eu vou ditar quatro frases, tá? E você vai escrever dentro desse quadro aqui, ó. Dentro desse quadro aqui, ó. Nesse quadro aqui, ó. Que tá aparecendo aqui, ó. Pra vocês, ó. Ok? Fiquem atentos que eu vou ditar. Número 1. Número 1. Aline conversou com sua tia hoje. Vou repetir. Aline conversou com sua tia hoje. Número 2. O pai não veio, mas mandou uma mensagem. Vou repetir. O pai não veio, mas mandou uma mensagem. Frase 3. Conte para mim. Conte para mim. Frase 4. O que o menino disse? O que o menino disse? Então, você vai tirar uma fotografia. Vai pedir para o papai, para a mamãe. Tirar uma foto do jogo rápido. E vai mandar lá na agenda para eu ver. Se você fez, se você caprichou na letra. Certinho? Agora, nós vamos aprender mais dois sinais de pontuação. Certinho? Que é lá na página 87 da sua postila. Sinais de pontuação. Dois pontos e travessão. Dois pontos e travessão. Mas quem são os dois pontos e o travessão? Veja aí no vídeo. Dois pontos. Indica uma enumeração. Ou quando alguém vai dizer algo. Hoje eu trouxe no meu estojo. Lápis, borracha e apontador. Travessão. Estou sempre presente nos diálogos. Exemplo. E o professor responde. Claro que sim. Vamos lá. Viram? Viram quem são eles? Agora eu quero que você realize as atividades da sua postila. Eu vou explicar calmamente o que você deve fazer em cada uma dessas atividades. Fiquem atentos. Então, crianças. Vamos começar a explicação das atividades que vocês terão que fazer na postila. Começando na página 84. Veja seguir o convite para um evento que uma amiga enviou para outra por meio de mensagem no celular. Aqui embaixo, encontre e contorne no texto acima os seguintes sinais de pontuação. Ponto final, vírgula, ponto exclamação e ponto de interrogação. Certo? Aqui nós temos algumas perguntas que vocês podem ler. Tá? Bem com calma. Tem também uma explicação. Essas explicações são semelhantes àquelas que eu fiz lá no vídeo. O jogo rápido que vocês devem fazer comigo na aula. Que é um ditado. E eu peço que vocês fotografem, né? As imagens e mandem para via agenda. Para eu ver, né? O que vocês fizeram. Aqui, então, na página 86. Nós temos outra imagem semelhante à de WhatsApp. Na qual vocês vão usar os sinais de pontuação. No texto aqui abaixo, né? Você vai ler e vai colocá-lo adequadamente. Para ajudar a amiga a dar retorno à mensagem recebida. Aqui na número 2, você vai organizar as palavras e formar frases. Não se esqueça de empregar os sinais de pontuação adequadamente. Certinho? Aqui na 3, você vai criar uma pergunta para as frases a seguir. Já tem a resposta. Você vai criar as perguntas na A e na B. E na página 87. Nós temos um outro jogo rápido. Que essa página já vai tratar dos dois últimos sinais de pontuação que eu expliquei no vídeo. Que é o sinal, os dois pontos e o travessão. Aqui você vai ler as situações a seguir e usar corretamente os dois pontos e o travessão. Nós temos aqui a letra A, a letra B, a C, a D, a E e a F e a G. Aqui na número 2, as frases abaixo estão fora de ordem e o texto não está fazendo sentido. Então, você vai colocar essas palavras em ordem e deixar o texto com sentido. Ok? É isso. Um grande abraço. Então, crianças. Essa foi a nossa aula de português sobre sinais de pontuação. Da página 84 até a página 88. Eu espero que vocês tenham compreendido. Caso vocês não tenham entendido a aula, volte e assista novamente. Pare aonde você não compreendeu. Assista os vídeos que falam sobre cada um dos sinais de pontuação. Volte lá na musiquinha. Faça o que você achar melhor para você compreender o assunto. Certo? Na próxima aula eu vou voltar com a correção das atividades. Ah, e eu espero que vocês mandem a imagem da página 85 do que eu ditei para vocês. Beleza? Conto com a companhia de todos. Muito obrigada e até mais.